Vamos lá rapaziada, tudo bem galera? Mais um vídeo rapidinho aí, vou tentar fazer o mais rápido possível Vou falar sobre disco de freio empenado, olha lá Discão de freio bonito, o cliente chegou aqui De viagem, passou no Lavacar Deixou o carro lindo e maravilhoso Puts, saiu do Lavacar e o carro trepidando O que que aconteceu? O que o cara do Lavacar fez? Ah cara, falta de conhecimento do pessoal É o que? Lavar o carro com sistema de freio quente, motor quente, olha lá Olha o trinco que maravilha que ficou isso Olha ele Olha lá Esse aqui ficou Nítido bastante Deu uma lixadinha nele Para ele melhorar aqui, para eu poder Filmar para vocês Olha ali Teve um cliente que acabou de comentar aqui Ah, mas você foi batido no buraco Que a roda quebrou? Não Um carro perfeito Chegou aqui com a roda intacta, lindo e maravilhoso Choque térmico E tem alguns casos que o choque térmico acontece aqui Entre o furo de ventilação Vai formando um trinco de furo a furo Com isso o disco abre Cada vez que ele passa no sistema de freio ali na pinça Forma aquela vibração do sistema hidráulico Pedal sobe e desce Trepida a direção Com isso vai danificando Com a direção Terminais, pivôs Balança, bucha Vai transferindo essa vibração E vira um horror Ok pessoal? Então vamos parar com essa história aí De retificar disco Que está trepidando Resolve o problema Acontece micro trincos aí Que a gente não acha Que a gente não vê E o cara Retifica Muitos casos aí Que vem o cara Eu mandei retificar Há umas duas, três vezes Eu tenho que trocar o disco E continua trepidando Então Por causa disso Micro trinco está lá O disco esquenta, esfria Volta, abre e fecha Volta, trepidar Ok pessoal? Então fica a dica aí Para quem nunca tinha visto Um disco de freio empenado Por causa de trinco Está aí para vocês a prova Valeu Obrigado Fui Obrigado